A ferida da criança interior pode gerar também dificuldade de você prover a si mesmo. Então, não consegue sair da casa do pai e da mãe. Fica adulto e não consegue pagar as próprias contas, está sempre dependendo financeiramente. Tem pessoas que têm a criança ferida e conseguem também ter bastante sucesso financeiro. Então, pode acontecer sim, a pessoa mesmo com a criança ferida ter bastante sucesso. Mas esse sucesso que ela busca geralmente é uma compensação também. Uma busca por reconhecimento, por aprovação. Então, tem ali também uma desfuncionalidade que ela fica tentando preencher e que o sucesso nunca vai trazer para ela. Timidez. Então, a pessoa que se encolhe, que não consegue se relacionar bem. Ou, o contrário, pessoas que têm o extremo oposto, que é uma necessidade muito grande de aparecer. De ser vista. De ser reconhecida. Então, note que essa ferida, ela às vezes leva você para um extremo. E às vezes pode levar você para outro extremo. Então, os extremos, geralmente, eles estão ligados a desequilíbrios, a desfuncionalidades emocionais que têm ligação com essa criança interior. Medo de arriscar, medo de tomar decisão. Porque criança não sabe tomar decisão. Criança é insegura. É normal que a criança seja assim. Ela precisa que um adulto tome a decisão por ela. E aí, quando você cresce, uma criança ferida pode carregar essa dificuldade de tomar decisão. Tendência de você se manter em situações de sofrimento por muito tempo e não tomar providência para sair daquilo. Pode ser um emprego que é muito ruim. Uma sociedade que não funciona mais. Um relacionamento tóxico, distante, falido. Uma amizade que é muito tóxica. E aí você até tem consciência daquilo. Sofre com aquilo. Às vezes se queixa para as pessoas daquilo. mas não consegue buscar o melhor para si. Dar um ponto final naquela história e buscar uma melhora. E às vezes gera até uma certa acomodação. Mas existe também um sofrimento. Tem uma acomodação, mas tem também um sofrimento. Mas a pessoa não consegue fazer algo para sair daquilo. E aí E aí E aí Obrigado.